Agora a respeito de um crime, é muito... um crime inaceitável na verdade. Um adolescente, 17 anos, está sendo acusado de matar um homem lá no Portal da Alegria, na Zona Sul de Teresina. O acusado alega que a vítima teria aliciado duas amigas, também adolescentes. Teria sido esse o motivo do cometimento do crime. A polícia agora está investigando se o rapaz que morreu, a vítima, também tinha envolvimento com crimes. O ataque foi nesta rua, entre as quadras 25 e 26 do Conjunto Portal da Alegria 4. Francisco José Batista Oliveira, 31 anos, foi esfaqueado e apedrejado até a morte. Os policiais verificaram pelo menos 11 perfurações na cabeça e pescoço da vítima. O autor do crime foi preso logo depois pela polícia militar, aqui mesmo nas proximidades da quadra 25, onde morava. É uma adolescente de 17 anos. Em depoimento, ele disse que matou para proteger duas amigas, também adolescentes, de 14 e 15 anos. As meninas teriam sido aliciadas pela vítima. Segundo é o relato do próprio adolescente apreendido. E também elas foram localizadas pela equipe do homicídio, que fez o levantamento preliminar. Elas disseram que vinham em uma rua, quando foram abordadas pela vítima, que queria fazer sexo com ela, inclusive prometendo dinheiro. Elas foram, inclusive, apalpadas pela vítima, segundo elas, e saíram. Chegando em casa, uma delas falou para o adolescente, que foi o autor do ato infracional. E ele pegou uma faca e saiu em direção à vítima. E, encontrando, desferiu vários golpes na região do pescoço. A vítima, já no chão, ele pegou umas pedras e passou a golpear com as pedras a cabeça da vítima, que teve várias lesões expostas e morreu no local. O suspeito foi autuado por homicídio na central de flagrantes. A polícia já enviou à perícia pedras sujas de sangue, possivelmente usadas no assassinato. O caso é dado como esclarecido. Ele foi apreendido pela guarnição da polícia militar, encaminhado à central, feito o procedimento de autuação em flagrante, e encaminhado direto para a DSPM, que é a delegacia do menor infrator, porque o estatuto da criança é bem claro e imperativo. O ato foi totalmente desproporcional. Mesmo que a vítima, se verdade for a declaração das duas jovens dele, não havia motivo suficiente para tirar a vida de uma pessoa e da forma como tirou. Infelizmente, a insensibilidade e o senso de impunidade que um adolescente desse sente na pele e a guarida da lei.